A chegada das primeiras viaturas, verificou-se um grande número de áreas em chamas, inclusive externamente a edificação era possível ver. Nós tentamos inicialmente usar o próprio sistema existente aqui no terminal, porém por algum motivo desconhecido até então, nós não conseguimos utilizar o sistema de hidrantes. Montamos o nosso sistema, que via de regra nós acabamos utilizando em todos os locais, com o apoio do SEMAI, com o apoio de vários caminhões-pipa, e fizemos o combate. O combate foi bastante complexo por conta da área, é uma área grande, é uma área muito ventilada, o que acaba inflamando muito mais os materiais, promove uma caloria muito grande, e acabou havendo um rompimento de algumas áreas com a queda da estrutura de pilares vivos. Então era um risco muito grande para a gente a emergência, mas conseguimos controlar o incêndio, confinar. Agora de manhã a gente conseguiu concluir o combate às chamas e o rescaldo, e agora de manhã também a gente conseguiu verificar que com a queda dessa estrutura, na parte superior, toda a tubulação que estava ligada à caixa d'água acabou sendo rompida, então a gente não conseguiria de qualquer forma utilizar os hidrantes aqui mesmo, então o sistema que a gente montou acabou sendo eficaz e efetivo para promover o combate e a total extinção agora.